Música Salve galera, Douglas do Lettinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Blast Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer aqui uma invasão de vingança Caraca, mas eu tô sem energia já, mano Tô fazendo as missões aqui, beleza galera? Então vamos ver se a gente vai encontrar uns itens bem interessantes aqui nesta base, bora! Beleza? Chegando aqui na base aqui Deixa eu já... Opa! Vamos caçar aqui Bem, aqui não tem nada de interessante Vamos já explodir aqui essa parte, beleza? Vamos explodir aqui Opa! Já abrimos a base Ô garoto! Aqui é essa arma! Coisa boa! Certo, já estouramos aqui essa parte Armas novinhas aí pra gente, muito bom Aqui não vai ter mais nada, tá? Vamos estourar aqui, deixa eu ver Opa! Vamos estourar Tem baú aqui? Tem, não tem Vai fazer um barulhão danado aqui Vamos estourar aqui nessa parte então Certo? Kabum! E fazer a eliminação aqui do zumbi rapidamente Beleza! Já era! Cortou, fatiou Vamos ver o que tem por aqui Ah, sem coco! Deixa essa coisa pra cá Que abriu logo o baú errado ainda Vamos abrir os outros Opa! Mais zumbi veio? Sério? Vamos fazer a eliminação deles aqui, galera Vamos lá, dart! Bora! Certo? Já era aqui Vamos ver qual que vai ser Vamos abrir logo esses baús tudo Já faço a eliminação desses zumbis tudo aqui, cara Vamos ver se tem alguma coisa interessante Opa! Essas fodas aqui vão pegar Vamos ver o M16 Só da TV Perfeito Essas coisas aqui por enquanto Vou pegar tudo, tá? Não deu pra encher a moto ainda, não Acredito que não vai dar pra... Eu vou precisar morrer nessa invasão, não, hein? Aqui, beleza Roupa nova Hum... Interessante deixar pra trás Ficou faltando algum baú? Tem outro baú aqui? Mara que eu não faça barulho pra vir zumbi, mano Beleza, não fez E, ó, mais uma glockzinha Quatro bidetes, hein, mano? Até que meio interessante Aqui no local, ó Tem umas roupas aqui É... Deixa eu ver o que eu posso estar deixando pra trás Hum... Acho que é isso Beleza? Vamos colocar algumas coisas aqui na moto aqui Mas não vai nem precisar É... Aqui, galera Oh, tem outro... Tem outro cômodo aqui, ó Tem outro cômodo ali Mas não tem nada de interessante Ali tem um baú ali meio velho Vamos gastar três e quatro aqui nessa base, não? Pegar essas armas aqui O azar é o que a gente conseguiu Até que valeu a pena, tá? Colocar essa gasosa pra cá Perfeito Opa, não foi não Vamos lá Perfeito E é isso, tá? Caramba, ó Valeu muito Vamos pegar outro C4 aqui, galera Pra gente estourar aquela parte ali Só pra ver o que tem naquele... Naquele baú ali Você vai compensar Espero que compense eu estar Gastando um C4 ali naquela parte, hein, mano? Três C4, cara? Tá certo que eu já ganhei umas armas, né? Então tá bom Vamos pegar aqui Só que eu não posso fazer o bug da morte mais, né? Eu já fiz autosave aqui Eu não posso morrer na invasão Vamos lá Com certeza vai fazer um barulho enorme aqui, mano Vai vir mais zumbi 93 de barulho Caraca, véi! Vamos lá Fazer a eliminação deles Beleza Já era Vamos ver aqui É, mano Esses baús aqui, galera Eles não tem nada, tá? São tudo baús, tipo Que não tem nada de interessante Deixa eu ver se eu coloco Vamos colocar esses kits pra cá Coloca isso aqui pra cá Beleza? Vamos abrir mais um aqui, ó Dois Três Aqui Ih, quebrou o machado Ah, eu não consegui abrir nenhum nem outro Ah, meu pai amado Então é isso Nossa, mano Que ba... Eu não consigo quebrar nenhum nem outro, mano Deixa eu ver se eu tenho aqui Se tem alguma coisa que eu vou poder estar pegando Olha, por incrível que pareça Eu consegui pegar três calcários aqui, tá? Então vamos produzir um machadinho aqui Só que ficar esperto com o Big One 98 Beleza, vamos ver Nada Nada também Tem só uma... Eita, pega Deixa eu ir embora aqui Beleza, foi o que eu disse mesmo, tá? Pelo que eu recordava ali Eu só abri mesmo só pra confirmar Beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui! Beleza, 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 be